Imagens divulgadas pelo Gabinete de Segurança Institucional, que mostram a dinâmica da invasão ao Palácio do Planalto no dia dos ataques golpistas, em 8 de janeiro. Havia uma preparação de um golpe. Aquele dia, 8 de janeiro, era o dia do golpe. Nós queremos saber quem está por trás do 8 de janeiro. Seja político, seja militar, seja empresário. Vamos buscar. Porque ali foi uma tentativa de impedir que a democracia fosse exercida. O que deu errado no golpe? Eu já ouvi falar, vários bolsonaristas atacando militares, falando que esse cara aí é um traidor, aquele cara lá não cumpriu as coisas. Então, tem coisa aí. Então, alguém falou, vai na frente que eu vou atrás. E não foi. Nós vamos entrar na CP, vamos entrar para valer, certo? Para de fato investigar e mostrar quem estava por trás desses ataques. Nós vamos entrar na CP, vamos entrar na CP.